A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículo 5 a 13 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia noite e lhe disser amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer e se o outro responder lá de dentro, não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-os porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois mal sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Ensina-nos a rezar. Nós precisamos aprender a rezar. A oração não é para fazer a cabeça de Deus para ele nos dar aquilo que precisamos. Deus sabe aquilo que nos é necessário. A oração insistente traz um benefício, sem dúvida, imenso para nós mesmos, para experimentarmos que sem Deus não podemos nada, 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 que necessitamos rezar, pedir, suplicar, contar com a graça de Deus. A insistência na oração faz parte das nossas próprias necessidades. Podemos pedir tudo o que quisermos. É verdade? Sim. Pedir o que é necessário, pedir o que nos serve, pedir o que é bom. Ninguém pode utilizar a oração para pedir que o outro se machuque, caia, seja condenado de jeito nenhum. Oração só tem uma direção, a direção do bem. Por isso que nós cristãos não fazemos de jeito orações que sejam como que agora eu vou fazer alguma coisa para prejudicar quem quer que seja. Não. Não precisamos ser contra ninguém, precisamos ser sempre a favor da vida, da dignidade das pessoas. Daí pedimos confiantemente, insistentemente, sabendo que Deus nos dará o que é melhor. E a conclusão do texto do Evangelho que ouvimos agora é magnífica. Se vós que sois mal sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará ao Espírito Santo aos que o pedirem. Por isso dizemos, vinde Espírito Santo. Palavra de vida eterna.